Olá, boa tarde amigos telespectadores e internautas aqui na TV Vale do Loará através da nossa página do Facebook, aqui nas redes sociais nós queremos agradecer você que está aí conversando com a gente hoje temos mais um bate-papo aqui, um videocast com o psicólogo Maurício Ramos e nós vamos falar hoje sobre o tema Você Sente Falta de Ser Amado? então esse vai ser o tema que nós vamos conversar nesse videocast aqui que você acompanha com a gente tem como passar um comercial rapidinho? aí, rapidinho, um comercial rápido e nós estaremos aqui já com o Dr. Maurício Ramos para poder a gente conversar sobre o tema Você Sente Falta de Ser Amado? Pare, compare e venha fazer as suas compras no supermercado Cita a maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro para participar, basta juntar 800 reais em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas venha ser um cliente fidelidade do Cita compre qualquer produto ganhe pontos em cada compra realizada troque seus pontos por produtos a cada um real em compras você ganha um ponto quanto mais você comprar mais pontos você ganha promoção assim? só o Cita tem! é isso aí meus amigos estamos aqui na nossa pessoal tem o podcast que é áudio e o videocast que é a conversa de áudio e vídeo e nós estamos aqui nesse novo formato de trabalho conversando com o psicólogo Mariuso Ramos que hoje vai falar sobre o tema Você Sente Falta de Ser Amado? então, boa tarde psicólogo Mariuso Ramos como você está? eu estou bem Célio muito obrigado boa tarde para você também boa tarde a todos que estão nos acompanhando acabamos de enviar o link para alguns amigos, colegas e seja bem-vindo participe conosco, viu? é hoje esse tema por que você escolheu esse tema para que a gente possa conversar com a população para poder ajudar a população nessa parte? é uma queixa muito grande das pessoas sobre a falta de valor sobre a falta de amor de fazer tudo pelo outro e às vezes não ter nada em troca e a gente percebe uma carência muito grande hoje em dia no ser humano com relação a esse tipo de assunto então eu achei próprio a gente falar sobre esse tema para que a pessoa possa entender que algumas vezes nós não somos amados e isso pode ter uma relação muito direta com o meu procedimento com o meu comportamento às vezes eu não tenho o comportamento de uma pessoa amável e como que eu quero ser amado às vezes com alguns tipos de postura de tendências de trejeitos ou pensamentos acaba não facilitando muito essa questão do relacionamento mas assim será que o problema de não sermos amados não pode estar relacionado com a nossa maneira de lidar com os outros e isso pode afastar? de que maneira isso acontece? muito bem a nossa maneira de lidar com os outros ela pode ser algo que facilite essa autoapreciação da pessoa essa valorização ou não então se nós temos uma postura muito rígida muito dura ou uma postura extremamente é aquela humildade que passa do ponto de ficar se rebaixando de ficar se inferiorizando tudo isso dificulta o sermos amado então a nossa conversa ela tem que ter essa direção para que as pessoas entendam que muitas vezes nós não somos amados não é tanto por culpa do outro mas muitas vezes somos nós mesmos que atraímos coisas negativas pela forma como nós lidamos nos nossos relacionamentos então a gente precisa cuidar com relação ao nosso trato para que de certa forma nós tenhamos aí um ganho nesses relacionamentos certo e essa mas assim a parte física e estética conta para sermos assim uma pessoa agradável ou coisa assim mais ou menos de que maneira a pessoa consegue fazer para ser amada ela essa ah eu sou bonito então vou ser amado eu tenho porte tal todo mundo vai gostar de mim é assim tem a sua parcela assim de significado né porque a primeira coisa que as pessoas notam em nós é a aparência é o nosso jeito de ser também de agir diante das situações mas a aparência primeiro é o que se destaca então dificilmente alguém vai querer amar né alguém que não cuida de si mesmo que anda muito desleixado que que não cuida com relação à saúde do seu corpo que não cuida dos seus dentes da sua higiene das suas unhas faça uma sensação de desleixo de pouco cuidado e isso também acaba tendo um peso acaba tendo uma influência então eu sempre ouço e é uma verdade né você ser pobre não quer dizer que você tem que ser desleixado ou que você não possa se cuidar e quando eu falo ser pobre viu pessoal eu me incluo também porque também eu estou nessa categoria né longe de mim a questão de de ser uma pessoa rica né ou se achar rico melhor do que os outros né mas o ponto é que nós precisamos cuidar dessa máquina que se chama corpo nós temos que cuidar da questão da nossa estética como nós nos apresentamos afinal de contas você é o seu produto e de certa forma nós no bom sentido da palavra nós vendemos a nossa imagem também então cuidar com a higiene pessoal cuidar com a questão com as minhas roupas né a forma que eu me coloco isso acaba influenciando influenciando sim no ser ou não amado não é só isso mas tem uma parte importante é não é só ser bonito ou achar não você tem que se cuidar isso quer dizer né tem que se cuidar tem que fazer todos os cuidados aí higiênicos né e estéticos para que você possa também permanecer uma roupa bem limpa bem cheirosa um cabelo penteado né a questão da saúde bucal tudo isso acaba influenciando você tem gente que é bonita mas não tem alguns cuidados básicos então a questão da beleza em si ela não vai contar tanto assim com a questão de ser amado tem gente que é super bonita mas ninguém consegue ficar perto não quer ficar perto tem vergonha de estar perto às vezes é até uma questão nem vergonha porque não consegue mesmo né não tem paciência de estar perto da pessoa da maneira dela ser isso né isso acontece muito às vezes a pessoa e essa pessoa geralmente ela se acha ela acha que ela está numa situação né então assim essa pessoa que ela acha que ela está abafando que ela tem visibilidade alguém que eu cheguei sou bonzão contribui para ser amado é muito difícil porque essas pessoas né a psicologia ela gosta até de usar um tipo de frase narcisista a pessoa que se ama em extremo né de forma exagerada acaba trazendo o sentimento dela ser muito importante e ela acaba chamando atenção demais querendo aparecer demais e as pessoas não gostam geralmente as pessoas gostam de pessoas humildes que são atenciosas podem até chamar atenção mas sabem se colocar no seu lugar né permite que os outros também compartilhem do momento de poder falar então a gente tem que tomar muito cuidado né aquela pessoa ser extrovertida é bom ser comunicativa é bom mas o querer ser sempre o centro das atenções pelo contrário né vem aquele ditado a pessoa está querendo se aparecer ela quer ser demais ela quer ser notada demais e isso é um aspecto perigoso porque diferentemente do que muitos pensam que tem autoestima lá embaixo às vezes é o contrário às vezes a pessoa se sentir importante ela esse excesso de autoestima envolve algum medo muito grande de ser rejeitado de não ser visto né pode ser totalmente o contrário então para nós sermos amados a gente não tem que ser o super extrovertido o super comunicativo o melhor de todos pelo contrário isso pode afastar as pessoas de perto de você né então é uma coisa assim que a pessoa ela geralmente isso acontece muito né muito mas assim vamos isso é a parte pessoal que você está falando vamos para o lado profissional né essa pessoa que se diz demais eu faço isso eu sou bom eu não sei o que eu é digamos só eu sei fazer só eu sei fazer no relacionamento de trabalho ou com as pessoas que ele está vendendo isso ele vai ter dificuldade para poder conseguir o objetivo dele não é vai porque as pessoas já ficam com o pé atrás com relação a essas pessoas e por mais que ela seja boa no que ela faz mas ela é boa ela não precisa estar gritando aos cantos do mundo né que ela sabe fazer que ela dá conta que ela é melhor do que esse ou aquele outro profissional então assim a gente tem que mostrar serviço né em atitudes né no comportamento em vez de ficar se gabando se orgulhando ou achar que só você dá conta de fazer algo isso beira arrogância e ninguém gosta de estar perto de alguém arrogante de alguém que tem sempre que se colocar à frente se auto elogiar se auto validar vamos permitir que os outros façam isso é errado a gente reconhecer uma coisa boa que nós temos não é mas ficar falando a todo tempo ficar sempre falando que eu sei fazer melhor isso não é agradável acaba destruindo o trabalho em equipe né e enfim vai afastando as pessoas e aquela digamos assim aquela nós todos seres humanos não somos certos né e a pessoa que ela mantém aquela ideia de que está sempre conversando com o outro sempre ela é certinha sempre está certa sempre está certinha ela mesmo sabendo que ela não está né ela digamos essa pessoa ela também tem dificuldade de ser amada né tem porque o orgulho né em você também atribuir valor ao que o outro faz e a falta de reconhecer quando você também pisa na bola isso só vai afastando as pessoas então como que eu vou amar uma pessoa que não admite os seus erros que não reconhece que sempre acha que está com a razão que não cede então tudo isso contribui para o tema dessa dessa tarde né que é a questão de não ser amada porque será que as pessoas não me amam eu tenho tanta dificuldade então a gente precisa dessa autoavaliação dessa autoanálise para a gente ter uma possibilidade de mudança porque é muito mais fácil eu colocar a culpa sempre no outro né eu não sou amado porque o outro é egoísta porque não olha para mim a gente se queixa e culpa e culpa e culpa e não olha para as nossas atitudes para o nosso padrão de comportamento e aí não acaba tendo mudança a gente nunca vai ser amado se continuar sempre na defensiva é igual na época da escola né sempre o professor que era o ruim o professor é ruim o professor me deu nota ruim o professor me deixou de assim me deixou de castigo me perseguindo então a pessoa ela se coloca como se ela fosse o centro do mundo e qualquer situação está contra ela isso aí é um problema também psicológico né sim a questão da pessoa se colocar no papel de vítima né a vítima ela não consegue fazer nada então ela nunca tem uma mudança na vida dela porque ela é sempre vítima a culpa sempre é do outro né todo mundo me persegue ninguém gosta de mim eu sou o coitadinho e é uma postura que não é boa né para ninguém ficar quem quer ter sucesso na vida quem quer ser feliz a gente tem que sair desse papel de vítima e começar a ser autor do nosso futuro do nosso presente do nosso futuro né buscar um pouco mais de controle essa é a dica principal né é a dica principal controle controle se autoanalisar e ver e verificar e não fazer né não errar mais quando ele descobrir que ele está fazendo isso né sim a maioria das situações da nossa vida nós temos controle poucas situações fogem do nosso controle né mas a maioria a gente pode sim dar um rumo uma direção mais apropriada mais assertiva para que a gente tenha do que se alegrar no final da nossa vida né das nossas escolhas das nossas decisões da nossa postura frente a a dificuldade que é a nossa vida que a vida ela tem sim os seus problemas as suas dificuldades né a família a gente não escolhe na família que a gente nasce mas a gente não precisa ser vítima não não sei nós aqui se eu só comparar aqui que o meu celular às vezes ele dá uma uma situação e some as pessoas que estão aqui então mas eu quero agradecer vocês que estão com a gente aqui na live se você ainda não compartilhou a nossa live compartilhe nos seus meios sociais para que mais pessoas possam também acompanhar essa nossa conversa aqui esse nosso videocast aqui com o psicólogo Maurício Ramo hoje o tema é você se sente você sente falta de ser amado então é um tema que todo mundo gostaria de saber mais sobre isso né doutor então fica aqui com a gente vamos conversar mais sobre esse assunto e eu quero agradecer aqui muito a participação da Eliane Gomes que ela está dizendo aqui que Maurício Ramos é um profissional nota mil viu a Kelly Balbino também a Loura Araújo a Lenira Jardim Birro também Selijane Araújo obrigado por estar com a gente aqui a Selijane está dizendo aqui psicólogo Maurício Ramos um ótimo profissional a Luciane Silva também com a gente e a Keliane Torre dos Santos Torres dos Santos eu agradeço muito a participação de vocês gente e faça faça isso compartilhe com as suas redes sociais e também se você ainda não curtiu a nossa página da TV Valor do Orar vá lá e curta a nossa página para que você possa receber as notificações quando nós estivermos aqui no ar através do Facebook e fazendo as nossas lives aqui da TV Valor do Orar que é a TV Valor do Orar na web então gente quero agradecer bastante também os nossos apoiadores que é a Interligue que é provedor de internet supermercado Cita a Lar Brasil também a Regulariza recuperação de crédito de Altamira o telefone da Regulariza é 991 76 6443 se você tem algum problema para receber ou está com dificuldade de pagar qual é a dificuldade de pagar? pagar quando tem burocracia nas situações federais estaduais então você procura a Regulariza recuperação de crédito lá em Altamira mas o telefone está aqui pelo WhatsApp você pode entrar em contato com eles ou se você tem alguma conta a receber eles também fazem esse trabalho por você é o 991 76 6443 você entra em contato com a Regulariza recuperação de crédito e também a Hora Pães Pães padaria e Delicatessem que é em frente ao mercado municipal e o estúdio de dança Ivone Oliveira também com a gente e também a Print Media e não deixa de ouvir na internet a Vale Rádio Web e assistir também essas nossas conversas aqui vai para a internet também através da Web TV Vale do Uruará você acessa através do cx.com.br essa plataforma de vídeo você consegue assistir a TV Vale do Uruará que é Web TV Vale do Uruará e nós na Web também aqui pela página do Facebook tá joia? então doutor vamos continuar aqui com a nossa nosso bate-papo aqui o sorriso contribui para sermos amados mas o que fazer quando estamos chateados? muito bom ótima pergunta de fato como é agradável estar perto de uma pessoa alegre que sorri que parece de bem com a vida é muito mais fácil de nós amarmos uma pessoa porque ela acaba transmitindo alegria e a gente quer compartilhar momentos com essa pessoa quer estar perto quer receber essa positividade mas o bem é que a vida nem sempre é fácil e nem a todo momento a gente consegue estar sorrindo o que fazer então nessa situação será importante a gente talvez explicar para a pessoa poxa vida eu estou um pouquinho chateado hoje vou bater no meu carro aconteceu alguma situação desconfortável mas eu vou ficar bem e aí a pessoa ela vai ter essa empatia ela vai entender aquele momento e ela vai acabar aliviando ela não vai pensar que a gente é carrancudo que a gente é mal humorado então às vezes é importante a gente pontuar que a gente é humano e tem os nossos dias difíceis tem a nossa dificuldade isso melhora a questão da nossa alta imagem porque às vezes a gente acaba passando uma imagem de ser uma pessoa triste uma pessoa para baixo e às vezes a gente só está num dia ruim então dentro do possível a gente pode pontuar por cima uma situaçãozinha que nos deixou ali chateados tristes ou irritados e isso até é terapêutico a gente até depois se sente melhor e a outra pessoa nos compreende e fica um clima melhor mas assim quer ser uma pessoa amada sorria mais seja uma pessoa mais feliz mais bem humorada isso vai facilitar o sorriso resolve muita coisa e abre muitas portas então resolve muitas brigas o bom humor às vezes diante de alguma situação e também ela abre portas para a gente na questão da comunicação amizade emprego um ambiente com uma pessoa alegre é um ambiente muito mais favorável para resultados satisfatórios agora ao contrário como a emoção da raiva ela atrapalha no relacionamento às vezes a raiva ela acaba sendo destrutiva e fazendo com que nós não sejamos amados porque a nossa postura diante dela acaba sendo uma postura errada que é quando está com raiva algumas pessoas gritam algumas pessoas xingam ou simplesmente deixa o outro falando sozinho e não dá atenção e esse tipo de postura acaba produzindo um afastamento acaba fazendo com que nós não sejamos amados então a raiva é normal todos nós temos o que nós devemos fazer com ela tenta respirar profundamente quando a raiva estiver querendo tomar conta de você às vezes tomar um pouco de água pedir licença para a pessoa falar dá um tempinho já volto para resolver essa situação dar uma volta depois pontuar o que deixou chateado clarificar a situação e buscar resolver então a gente tem que ter uma postura diferente se a gente age logo permite que a emoção tome conta a gente vai ter um comportamento muito ruim e isso vai quebrar o relacionamento porque uma palavra dita de uma forma deselegante dificilmente você consegue consertar a pessoa leva aquilo no coração dela na mente e aí você já tem uma pessoa menos ali um parceiro uma parceira ao seu lado mas é isso aí gente nós estamos aqui conversando com o psicólogo Maurício Ramos hoje o tema é você sente falta de ser amado e nós aqui queremos agradecer muito também a participação de vocês a Vanúbia Cardoso está aqui com a gente a Mazinha Lopes também entrou aqui com a gente e aqui é o que eu vou dizendo vamos lá gente vamos compartilhar vamos colocar nos grupos que vocês têm compartilhem essa nossa conversa aqui que sempre nós estamos aqui nas quartas-feiras a cada 15 dias com um assunto diferente para que eu possa ajudar a você que está em casa está com algum problema alguma situação se você tem um problema maior algo que precisa de estar pessoalmente aí você procura no final do programa o doutor Maurício Ramos vai estar estará com a gente aqui falando onde encontrar ele o número de telefone dele já está na tela quando ele está falando o número dele aparece ali na tela então você entra em contato com o doutor Maurício Ramos para poder conversar mais sobre situações específicas que você está sentindo mas você que está em casa que está acompanhando o nosso conteúdo e essa conversa as nossas conversas ajudar você então isso já está valendo o que nós estamos fazendo aqui né doutor nós vamos a um rápido intervalo comercial daqui a pouco voltaremos de novo conversando aqui com o psicólogo Maurício Ramos a loja mais completa do oeste do Pará tem super preços para você essa semana central de ar Filco 9000 BTUs só 1299 a vista ou 10 parcelas de 129,90 Unibox casal titânio de 999 por 599 reais ou 10 parcelinhas de 59,90 celular Samsung A01 Core só 689 reais a vista as ofertas estão só começando aproveite parcele no cartão ou no crediário em até 10 vezes Lar Brasil pensando em você o que os olhos não veem o coração não sente é o que dizem por aí mas tem coisas que parecem que foram feitas exatamente com proposta de provocar os lanches da Aura Pães por exemplo foram feitos para você apreciar sem moderação no café da manhã no lanche das 10 à tarde a hora que você quiser lanchonete panificadora Aura Pães aberta todos os dias inclusive aos feriados para você não ficar apenas desejando lanchonete panificadora Aura Pães na Ângelo de Biasi em frente ao mercado municipal que todo mundo ama navegar na internet isso nós já sabemos ficar conectado ver filmes séries e games rodando sem travar para um é um sonho mas para aqueles que tem Interligue é realidade tem a melhor internet de todos os tempos destrave e viva essa realidade Interligue te deixando mais perto de tudo o que você ama nós estamos de volta aqui com a nossa nosso videocast conversando com o psicólogo Marício Ramos e nosso assunto de hoje é você sente falta de ser amado então essa esse papo esse nosso bate-papo de ouvir sobre isso sobre a situação de você o que você sente em relação a você ser amado e como você deve se comportar para que as pessoas possam te tratar melhor gostar de você porque quando você é uma pessoa que não tem uma facilidade para se relacionar já tem toda a dificuldade né doutor então nossa ideia aqui é passar situações da vida cotidiana para que a pessoa possa melhorar cada vez mais seu comportamento né de fato situações do dia a dia faz a gente ter às vezes uma visão muito negativa a gente não para às vezes para refletir em nós mesmos né a nossa postura então a gente tem que de vez em quando sentar né analisar a nossa vida ver os pontos que estão bons né que estão equilibrados aqueles que não estão tão assertivos é sim buscar porque no final de tudo o que vai acontecer se eu deixar minha vida no automático ela a vida vai passar vai acabar e eu vou me sentir né que não fiz nada de muito importante nem por mim nem pelos outros ou pelos projetos que eu tinha então essa reflexão ela ajuda muito no crescimento e em relação a lealdade a pessoa ela ser leal verdadeiramente né não é aquele leal assim ah eu estou aqui contigo cuidando não a pessoa ser leal ela isso contribui para para a pessoa ser amada olha é uma pergunta que ela é bem simples a resposta né ser leal você ama tem mais facilidade para amar quem é leal ou quem não é parece ser bem óbvia né a resposta mas o fato é que a lealdade ela traz segurança e hoje em dia as pessoas precisam ter essa segurança num mundo tão desonesto num mundo tão complicado então assim eu estar com a pessoa eu ajudar no que ela precisa eu cumprir com as minhas promessas tudo isso contribui então a gente tem que tomar muito cuidado que as vezes nós falamos que vamos fazer algo e a gente esquece ou faz corpo mole ou dá alguma desculpa esfarrapada ou nem dá desculpa nenhuma simplesmente não faz a gente vai perder na credibilidade e e nesse ponto nós não conseguimos ser amados porque você falta com a sua palavra a pessoa se sente desconsiderada como que ela vai amar uma pessoa que não tem lealdade com ela né com os prazos com os compromissos com os acordos então é muito importante a gente buscar né ser leal em todos os níveis de relacionamento que a gente vive certo a Luciane Silva está com a gente aqui o Gibão Silva também a Eliane Lara Emanuele com a gente acompanhando essa nossa live e continuando essa situação que o senhor falou sobre lealdade tem um detalhe existe no ser humano uma questão ele tem a pessoa leal ao seu lado mas às vezes ele vai dar mais valor para aquele que não é leal isso o que que acontece na mente das pessoas em relação a isso sim nesse mundo existe de tudo parece que tem pessoas que gostam de valorizar mais aquelas pessoas que tem um caráter duvidoso do que aquelas pessoas que buscam ter ali um padrão de vida mais correto um padrão de vida mais assertivo olha para quem passa por esse tipo de situação você tem que buscar se sair porque para você que nem eu digo às vezes e tem um ditado é um livramento você está sendo leal e a pessoa prefere às vezes a companhia de uma outra pessoa e não valoriza sua lealdade possivelmente ela não serve para você isso talvez seja uma disfunção emocional da própria pessoa que prefere pessoas desleais do que uma pessoa leal isso não tem nem uma dificuldade pode trazer um sentimento de baixa estima mas não pense assim não pense que você precisa de pessoas que te valorize pessoas que vê as coisas boas e queira tê-la tê-la perto de si então não há problema isso não é uma perda para você agora ao mesmo tempo a gente tem que tomar um cuidado nessa questão da da lealdade que é é a situação alguns confundem eu sou uma pessoa leal eu sou uma pessoa real o que eu falo eu sinto dou a quem doer e às vezes a pessoa acaba sendo mal educada então a sinceridade a lealdade às vezes a forma como eu falo uma verdade ela tem muito significado se é uma forma acusatória destrutiva se é uma forma de querer ajudar de querer ser o melhor então é também tem essa situação que precisa ser avaliada né ser uma pessoa leal ser uma pessoa sincera dependendo da minha postura pode gerar bons frutos ou maus frutos é agora é essa questão geralmente no trabalho acontece muito né essa questão da lealdade e aquela aquela pessoa que é leal ela acaba não ela acaba também se tranquilizando pela condição dela aí a outra pessoa já se aproxima mais ou do chefe ou da qualquer outra situação se aproxima mais aí fica ali né vamos falar português correto puxando o saco da pessoa então parece que pela questão de ego qual é melhor pra você você dar atenção a quem puxa saco né quem tá sempre enaltecendo teu ego ou aquela pessoa que é leal mas que diz a verdade né sim pra nós aparentemente é sempre melhor ter um puxa saco aparentemente porque quem não gosta de ter o ego massageado né só que isso é destrutivo porque não traz crescimento pra gente não traz evolução então é eu diria pra você que é muito melhor você ter uma pessoa leal que goste de você mas dá uns toques quando você pisa na bola do que aquele que vê as coisas erradas e ele não liga você não vai crescer nada com uma pessoa assim só existe coisa boa só existe coisa boa assim é até complicado né aí depois quando você acorda talvez nem tem volta mais né depende da situação e essa pessoa que fala demais pessoa que corta as falas a pessoa que que é entra muito entrão digamos assim e essa pessoa como ela é em relação ao recebimento a recepção das outras pessoas dificilmente ela vai ser amada né porque uma pessoa que fala muito acaba sendo estressante pra quem tá ouvindo né a pessoa fala direto não dá uma pausa não permite que o outro fala só ela quer falar no grupo na rodinha né dos amigos ou dos colegas ela não dá espaço e quando o outro vai falar ela fica cortando a pessoa a todo momento não permite que o outro dê opinião que conclua o seu pensamento então ela vai ser uma pessoa que ninguém vai querendo ter perto ou desenvolver algum laço de amor de amizade porque acaba sendo a pessoa chata né voltamos novamente a pessoa que quer ser o centro das atenções então mesmo que você saiba né que a pessoa que a pessoa vai falar você acha que sabe deixa ela concluir deixa ela terminar o raciocínio dela né será que você sabe mesmo né o que ela vai falar você adivinha os pensamentos às vezes você pensa que ela vai falar uma coisa ela fala outra então a gente tem que ter essa questão da boa educação da boa modéstia para que sejamos uma pessoa agradável e consequentemente uma pessoa que seja amada é e essas pessoas a gente até deu um toque em relação a isso pessoas que prometem 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 e no final da história não cumprem são pessoas que acabam ficando sem crédito né porque a pessoa se sente traída quem ouve as promessas e espera algo ela se sente ignorada porque o outro é indiferente ou que foi feita de boba de besta então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso principalmente quando a gente faz promessas na base da emoção ou para conseguir as coisas e que você sabe que não vai cumprir o ideal é que se você fez alguma coisa dessa que você até chegue antes e converse com a pessoa poxa me desculpa eu pensei que ia dar e realmente não deu né aí você diminui um pouco os efeitos da questão de não cumprir a promessa né tente agora você sempre promete não compromete sempre fica dando desculpas também você perde a sua credibilidade então devemos tomar muito cuidado com relação das promessas não cumpridas é porque geralmente a emoção faz isso né aquele calor da emoção eu vou fazer isso pra você tal 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 aí depois passou esfriou né a pessoa vai e aí a pessoa pega nem lembra às vezes nem lembra nem lembra o que prometeu né então é complicado mesmo aí Paulo tem como passar um comercial assim rapidinho só um comercial ou dois rapidinho só pra poder mostrar os nossos apoiadores que inclusive você quiser apoiar aqui esse nosso trabalho nós temos aqui lives várias lives durante a semana são lives particulares que a TV apoia e são lives também da TV Vale do Ará então gente vocês quiserem apoiar tanto as pessoas que estão fazendo com a gente aqui estão sendo parceiros nossos se você quiser ser parceiro também entre em contato com a gente nós estaremos fazendo o melhor pra você divulgando o melhor que você tiver pra divulgar e também se você quiser fazer um trabalho pra ficar aparecendo nas nossas lives através da maneira que você escolher nós estamos aqui de braço aberto pra recebê-lo e também ajudar a divulgar seu produto sua empresa o que você tem pra divulgar e tanto é que nós temos aqui nossos parceiros a Interligue provedor de internet o supermercado Cita a Lar Brasil a Regulariza recuperação de crédito telefone 991-76-6443 é o que eu disse da Regulariza se você tem conta pra receber ou conta pra pagar você procura a Regulariza que ela vai achar a melhor maneira de te auxiliar nessa situação e também a Hora Pães e Padaria Delicatesse em frente ao mercado municipal e Estúdio de Dança Ivone Oliveira além da nossa Vale Rádio Web você entra lá digita Vale Rádio Web no Google em qualquer lugar que você digitar você vai ser direcionado a Vale Rádio Web que é a nossa rádio na internet e também a Web TV Vale do Ará e a Print Mídia do nosso amigo Craval Claudemir Craval então gente rapidinho é rapidinho vou começar e daqui a pouco voltaremos talvez você até pense que aumentar o condicionamento físico fortalecer a musculatura corporal melhorar o aprendizado e a disciplina retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima seja um processo extremamente difícil saiba que todos esses benefícios e muitos outros podem ser adquiridos com a prática da dança e no Estúdio de Dança Ivone Oliveira você tem aulas de dança nos estilos Balé Fitness Balé Clássico Step e Aero Hit num ambiente exclusivamente feminino Ligue 992 13 50 62 Estúdio de Dança Ivone Oliveira Rua Rui Barbosa Centro ou no WhatsApp 992 13 50 62 Pão quentinho lanche feito na hora com sabor diferenciado é aqui na Panificadora Aurora veio na Panificadora Aurora não esqueça de usar a sua máscara é isso aí é isso aí gente estamos de volta falei que era rapidinho e foi mesmo estamos de volta aqui na nossa TV Vale do Ará e eu peguei aqui na hora que eu peguei sumiu os comentários eu ia conversar aqui falando sobre a situação peraí doutor deixa eu voltar aqui para ver se o comentário retorna aqui voltou dá certo porque nós temos aqui bastante gente acompanhando a gente nós temos a Dona Lenira a Dona Lenira Jardim Birro minha mãe ela pergunta aqui doutor assim e as pessoas egoístas que só pensam nelas como elas conseguem ser amadas olha esse é um desafio muito grande viu porque a pessoa que era muito centrada em si e busca muito seus próprios interesses ela acaba não tendo do outro essa questão do amor porque as pessoas vão se cansando as pessoas que se doam que vão se dedicando num relacionamento e não percebem não recebem de volta um contraponto porque egoísta ele acaba sempre colocando as suas prioridades na frente dos outros só que o outro lado vai se cansando então acontece que a pessoa vai acabando ficando amargurada vai ficando mais sozinha e isso não contribui para a estabilidade emocional dela porque quando nós fazemos o bem para o outro quando nós não queremos só ver o nosso lado queremos também o bem do nosso próximo isso traz uma satisfação uma emoção de utilidade de fazer bem para o próximo uma sensação agradável para o nosso organismo para a nossa mente então essa pessoa que tem esse tipo de padrão de comportamento ela acaba se vendo muito sozinha ou quem se aproxima dela também é por motivos egoístas porque dificilmente alguém vai ficar querer ficar numa relação com uma pessoa que só se preocupa com ela mesma então a minha orientação é que precisa haver uma mudança precisa ter uma postura diferente tentar vencer essa tendência de se ver sempre como especial de ser servido isso não ajuda nada a quem continuar nesse caminho vai ter pouco amor vamos dizer assim aí dessa maneira o senhor falou no relacionamento casal vamos passar isso vamos transferir essa situação para parentes parentes você parentes você você não tem como eles fazem parte da sua vida e pronto mas você conviver com essas pessoas egoístas qual a maneira melhor de lidar com isso? família a gente não escolhe nem os nossos parentes é importante a gente não se perder nesse tipo de postura da pessoa você tem que saber o seu valor pessoal se a pessoa é dessa forma e ela não quer melhorar ela não quer mudar eu não tenho que medir o meu valor por aquilo que ela pode ou não me oferecer se ela não quer me valorizar se ela só quer pensar nela essa é uma postura dela mas eu sei quem eu sou eu sei das minhas qualidades das coisas boas que eu acabo tendo dessa pessoa talvez eu sei que eu nunca vou receber um reconhecimento ou um olhar especial para mim então eu não vou ficar nem esperando muito ou quando recebe é porque tem interesse ou quando tem um interesse eu vou me apoiar mais em quem também olha para mim quem me apoia quem me vê como uma pessoa importante especial esse é o recado que eu daria para você que tem que lidar com pessoas que são muito egoístas que não conseguem olhar para você busque sua fonte de apoio em pessoas que te valorizem muito bom uma boa uma boa uma boa dica um bom conselho nós temos também aqui o Carlos Padilha Carlos Padilha com a gente Luciane Silva e também Jordane Ferreira está com a gente aqui também certo nós nós geralmente nas lives doutor a gente nas outras lives a gente faz sorteios né então eu quero até deixar aqui a dica de quem quiser participar doar alguma situação algum brinde para nós colocarmos na nossa live de videocache aqui com o doutor estamos à disposição para esses recebidos esses recebidos se transformarão em brindes aqui para nossos espectadores da TV Vale do Ará através da nossa rede social doutor e qual o papel da pessoa se aceitar a si mesmo e não se rejeitar no processo do amor qual é essa importantíssima né porque muitas vezes nós não nos sentimos amados pelo outro mas porque nem nós mesmo nos amamos nem nós mesmo nos aceitamos nós queremos algo do outro que nem você mesmo se dá então nós aprendemos às vezes por alguma experiência negativa da vida né da nossa criação alguma coisa ficou errada lá atrás no nosso passado faz com que nós não nos aceitemos e isso acaba tornando os nossos relacionamentos também muito complicados então assim a minha orientação neste ponto é você se aceitar e o se aceitar não quer dizer que você não vai fazer nada para mudar mas que você reconhece os seus defeitos mas ainda assim você valoriza as coisas boas que você tem e você vai trabalhar para você melhorar aquilo que você não gosta em você então assim o meu ponto para essas pessoas é melhorar a sua autoestima tentar não ficar refém de alguma fala ruim do passado tipo você não presta você não vai dar para nada você é burro você é burro a gente tem que tentar vencer esse passado porque não vai nos ajudar em nada o importante é daqui para frente o que eu vou fazer com isso que fizeram comigo voltamos novamente a questão do vítima eu vou escolher continuar sendo vítima dessa pessoa que me fez esse mal ou eu vou colocar um baixo um ponto final e vou querer me auto desenvolver melhorar e evoluir enquanto ser humano então a minha orientação vai nesse contexto e eu espero que você busque se libertar mesmo desse papel e você se aceite como você é você se ame como você é e continue evoluindo progredindo na sua vida bom e ter atitudes boas e oferecer ajuda contribui no processo de ser amado? com toda certeza é muito agradável estar perto de o que nós chamamos de uma pessoa humana toda pessoa é humana mas a pessoa tem humanidade ela tem altruísmo pessoas que tem um coração bondoso um coração pronto a servir a ajudar quem precisa ir no mercado pra alguém cuidar de alguém doente fazer uma visita fazer uma ligação oferecer alguma ajuda então tudo isso nos torna pessoas amáveis então muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam amáveis conosco quando nós não somos amáveis com os outros daí dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado positivo nesse funcionamento nosso então as atitudes elas contam muito mas que seja algo que no começo pode até ser difícil quem não tem o costume mas que seja natural com o tempo ou fazer o bem porque você vai perceber que isso vai agregar prazer pra sua vida certo hoje nós tivemos muita gente aqui acompanhando a nossa live mas tivemos poucas perguntas então próxima live gente nós vamos lançar o assunto antes então você você já vai formulando suas perguntas quando estiver aqui na live você já faça a pergunta que o Dr. Maurício Ramos vai estar respondendo pra vocês o que vocês tiverem aí dúvidas então mais pessoas entraram aqui a Francisca Manos entrou aqui também com a gente participando a Loura também voltou aqui na nossa live Carlos Padilha Jordane Ferreira Keliane Santos Vandube Cardoso Lenira Jardimbirro a Luciane Silva também que mais Vandube já falei a Madalena de Lima também esteve com a gente aqui a Eliane Gomes muita gente várias pessoas elas estão assistindo a gente e eu agradeço muito vocês e também sempre peço compartilhe a nossa live curta se você ainda não curtiu depois vá lá no Youtube curta lá também que isso aqui vai ficar lá no Youtube toda a nossa conversa tudo que a TV Valdorará produz vai pro Youtube tá certo que a audiência maior está no Facebook lá no Youtube serve como referência pra vocês buscarem depois quiserem assistir de novo tá lá como referência então vá lá mas mesmo assim você curta você se inscreva na nossa página do Facebook do Youtube pra que a gente possa estar cada vez mais ampliando esse leque aí de divulgação de coisas boas viu doutor e vamos aqui pra nossa última pergunta se tem alguém dando boa tarde aqui deixa eu ver quem é a Neide Barbosa Lacerda boa tarde boa tarde Neide obrigado pela audiência também o Cleide Nilson Silva com a gente aqui também assistindo a nossa live a gente agradece muito a audiência de vocês nós estamos aqui chegando no final da nossa live do nosso videocast aqui que é uma conversa com o doutor Maurício Ramos psicólogo Maurício Ramos e estamos pra última pergunta doutor qualquer que seja a situação podemos focar no negativo ou no positivo você pode focar no que você quiser mas a minha orientação com certeza é focar mais no positivo Maurício mas a situação é negativa como que eu vou focar no positivo mesmo nas coisas ruins que nos acontecem você tem que tirar alguma lição tem um certo aprendizado tem uma experiência de vida que você vai adquirir daquela situação então se nós focarmos sempre na positividade no que aquilo pode agregar pra nossa vida pra nossa experiência nós vamos ser pessoas mais felizes mais agradáveis nós vamos reclamar menos porque a gente sempre vai ver o lado bom das coisas o lado positivo seremos mais gratos pelas experiências mesmo as difíceis que nós precisamos e temos que passar então a minha orientação é você buscar sempre ter algum tipo de aprendizado por mais que a situação ela se mostre muito dura muito difícil pra você mas tenha certeza se você reparar bem alguma coisa vai algum suporte vai surgir pra você daquela experiência onde você pode ser uma pessoa melhor uma pessoa mais completa uma pessoa mais resiliente pronta a lidar com as dificuldades da vida e também com as frustrações certo a Antônia Barbosa participou com a gente aqui ela fez um comentário e é quase uma pergunta quando a gente dorme bem a gente acorda mais amável o sono e o mau humor eles estão totalmente ligados né então assim quer se tornar uma pessoa mais amável gostei muito que trouxe aqui a Antônia Antônia Barbosa isso Antônia Barbosa professora durma bem procure cuidar muito com as horas que você vai deitar que você vai se levantar porque o seu humor vai ser outro você vai brilhar vai estar mais sorridente vai estar mais atencioso vai estar mais tranquilo diante dos problemas que surgem ali no dia né então é uma dica muito importante obrigado viu professora muito bom então nós estivemos aqui conversando com o psicólogo Maru Issu Ramos como eu sempre como eu disse na live tenho dito sempre nós fazemos isso aqui para que nós possamos contribuir com as pessoas então as vezes você está em casa precisando de uma palavra amiga está com algum problema né e as vezes essa conversa o assunto que a gente aborda pode ajudar você e nós como eu digo todas as nossas lives vai para o youtube então de vez quando dê uma passadinha lá faça um passeio pelos nossos vídeos que você vai encontrar várias conversas com o Dr. Maru Issu Ramos e alguma delas se você parar para assistir você possa te ajudar mesmo não sendo ao vivo mas vai estar gravado então pode te ajudar em alguma situação as explicações que ele dá aqui em relação a vários assuntos para a gente poder passar para vocês então a gente agradece muito mesmo a audiência de vocês e aqui fica as considerações finais doutor para que só possa dizer onde as pessoas possam te encontrar o telefone já está na tela desde o início estamos agora finalizando a nossa programação obrigado Célio pela oportunidade também queremos agradecer a todos que estiveram aí nos assistindo perguntando enfim e estamos à disposição de você esse é um tema acho muito importante que eu já coloquei aqui no começo hoje uma das maiores dificuldades das pessoas é se sentirem amadas valorizadas mas que possamos olhar para nós o que nós estamos fazendo com a nossa vida quais tem sido os nossos comportamentos que muitas vezes a culpa está mais em nós do que no outro então essa autoavaliação serve para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento quem quiser procurar o nosso trabalho quem quiser fazer algo um pouquinho mais profundo nós atendemos ali na laboratória da Bioment segunda, quarta e sexta-feira também atendemos de forma online por videochamada nosso número também está aí já na tela e estamos à disposição de vocês tá joia queremos agradecer muito a participação de vocês a Neide Barbosa Lacerda ela disse aqui estamos sempre bem se pensarmos sempre positivo essa foi a participação dela a gente agradece muito mesmo a participação de todos vocês por estarem com a gente aqui as quartas-feiras e a cada 15 dias estamos conversando com o doutor Maurício Ramos para falar sempre sobre algum assunto dentro da especialidade dele então gente muito obrigado a todos vocês quero mais uma vez agradecer aqui os nossos parceiros que Interligue provedor de internet supermercado Cita Lar Brasil regulariza recuperação de crédito número 991766443 a regulariza está em Altamira você pode entrar em contato a qualquer momento por esse WhatsApp que eu passei por vocês para que possa resolver situações se você tem conta para pagar se você tem conta para receber a regulariza resolve essa situação para você ela auxilia nesse teu problema temos também a Hora Pães Pães Padaria e Delicatecem e também o Estúdio de Dança Ivone Oliveira além da Print Media e também a Braslimp Bio Verde a Braslimp Bio Verde está com uma campanha aqui que nós até fizemos um podcast sobre isso vamos falar mais sobre a reciclagem de plásticos para você poder guardar o seu plástico ligar para Braslimp para Bio Verde para que eles possam recolher e fazer a reciclagem então a partir daí vamos melhorar o nosso meio ambiente e eu quero agradecer muito mesmo e me despedir agora e até a próxima quarta-feira com outro convidado e daqui a 15 dias se Deus quiser estamos de volta né doutor? se Deus quiser estamos de volta a cada 15 dias então tá bom daqui a 15 dias uma nova conversa com Maurício Ramos e até a próxima muito obrigado se assim Deus nos permitir estaremos de novo aqui quer viajar com conforto e segurança lhe apresentamos a empresa Cotaite que conta com micro-ônibus novos e climatizados rotas para Marabá novo repartimento Maracajá Pacajá Anapu Altamira Brasil Novo Medicilândia Uruará Placas Rurópolis Santarém e Itaituba A Cotaite também conta com conexões para Goiânia Araguaína Araguantins Imperatriz Novo Progresso Mato Grosso Belém São Paulo Rio de Janeiro Maranhão Teresina e muito mais e se você tiver encomenda para despachar a Cotaite leva com toda segurança para mais informações fale com a gente Clécia ligue 93 991 39 9389 ou 99188 3369 informamos aos nossos clientes que estão os atendendo 24 horas temos mais um horário diretamente a Santarém passando em Uruará às 22 horas e às 19 horas diretamente a Altamira com conexão para Marabá e demais cidades tenha uma viagem tranquila e confortável com a Cotaite sua viagem com conforto e segurança pare, compare e venha fazer as suas compras no supermercado Cita a maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro para participar basta juntar 800 reais em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas venha ser um cliente fidelidade do Cita compre qualquer produto ganhe pontos em cada compra realizada troque seus pontos por produtos a cada um real em compras você ganha um ponto quanto mais você comprar mais pontos você ganha promoção assim só o Cita tem A loja mais completa do Oeste do Pará tem superpreços para você essa semana central de ar Filco nove mil BTUs só mil duzentos e noventa e nove a vista ou dez parcelas de cento e vinte e nove e noventa Unibox casal titânio de novecentos e noventa e nove por quinhentos e noventa e nove reais ou dez parcelinhas de cinquenta e nove e noventa celular Samsung A01 Core só seiscentos e oitenta e nove reais a vista as ofertas estão só começando aproveite parcele no cartão no crediário em até dez vezes lar Brasil pensando em você que todo mundo ama navegar na internet isso nós já sabemos ficar conectado ver filmes séries e games rodando sem travar pra um é um sonho mas pra aqueles que tem Interligue é realidade tem a melhor internet de todos os tempos destrave e viva essa realidade Interligue te deixando mais perto de tudo que você ama O que os olhos não veem o coração não sente é o que dizem por aí mas tem coisas que parecem que foram feitas exatamente com o propósito de provocar os lanches da Hora Pães por exemplo foram feitos pra você apreciar sem moderação no café da manhã no lanche das dez à tarde a hora que você quiser Lanchonete Panificadora Hora Pães aberta todos os dias inclusive aos feriados pra você não ficar apenas desejando Lanchonete Panificadora Hora Pães na Ângelo de Biasi em frente ao mercado municipal Talvez você até pense que aumentar o condicionamento físico fortalecer a musculatura corporal melhorar o aprendizado e a disciplina retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima seja um processo extremamente difícil saiba que todos esses benefícios e muitos outros podem ser adquiridos com a prática da dança e no estúdio de dança Ivone Oliveira você tem aulas de dança nos estilos balé fitness balé clássico step e aero hit num ambiente exclusivamente feminino ligue 992 13 50 62 estúdio de dança Ivone Oliveira rua Rui Barbosa centro põe no whatsapp 992 13 50 62 pão quentinho lanche feito na hora com sabor diferenciado é aqui na Panificadora Aurora venha na Panificadora Aurora não esqueça de usar a sua máscara não esqueça de usar a sua máscara não esqueça de usar a sua máscara